Milton, bom dia, ouvinte da Itatiaia. Daqui a pouquinho vamos acompanhar o sorteio dos grupos da Libertadores com uma atenção especial para Atlético e América, os representantes mineiros na Copa Libertadores. Vamos ter os sorteios dos cabeças de chave, um deles já é conhecido, Palmeiras, atual campeão da competição. E depois vamos saber quais serão os adversários de Atlético e América na Libertadores. Comentarista Léo Figueiredo, bom dia. Qual a expectativa para esse sorteio que a Itatiaia acompanha daqui a pouco? Bom dia, Romano, bom dia a todos. A expectativa é lá no alto, né? Principalmente porque nessa primeira fase o Galo está no pote 1, ele entra como um cabeça de chave, mas o América está no pote 4. Então o América pode pegar aí um grupo com adversários teoricamente mais fáceis, mas também pode pegar um grupo da morte. E o Atlético não pode pegar brasileiros já de cara, a não ser o América, porque podemos ter um confronto já nessa primeira fase. O América pode ir para qualquer grupo, o Atlético tem os brasileiros no grupo A, tem o Corinthians no grupo B também, não pode cruzar. Mas Galo e América é possível na Libertadores, já imaginou, Romano? A Atlético e América na Libertadores? E pelo menos duas viagens já não aconteceriam. A menos, né? É, porque nesta fase você faz três jogos em casa, três jogos fora. E um detalhe, por que o América pode entrar no grupo de qualquer brasileiro e os outros brasileiros, Fortaleza, Bragantino, Corinthians, não podem entrar? A explicação, a América, assim como Estudiantes de La Plata da Argentina, Olímpia do Paraguai e The Strongest da Bolívia, eles vieram da pré-Libertadores, estão no pote 4, então podem entrar no grupo sim de equipes dos seus países. Mas, uma expectativa grande, comentarista Alexandre Simões, principalmente, acho que mais do América do que do Atlético. O Atlético já sabe que é cabeça de chave, agora o América é que pode cair em qualquer lugar, né? Pois é, Romano, bom dia. E é interessante, né? Porque a possibilidade de o América não pegar um brasileiro é muito pequena. Porque são seis brasileiros em seis grupos diferentes de um universo de oito que ele pode enfrentar nessa fase de grupos da Copa Libertadores. E essa composição do grupo, ela, eu acho que interessa até muito mais ao América do que ao Atlético. Por causa da questão do poderio técnico. Então, o Atlético, independentemente dos adversários que ele encarar, ele sempre vai ser colocado como favorito. Exatamente. E aí, para o América, de repente, imagina, se do pote 1 entra um nacional do Uruguai, um penharói, é muito mais fácil você hoje bater um uruguaio do que um brasileiro que está lá, ou do que os dois argentinos. Então, é uma situação que interessa muito ao América. E a gente viveu essa situação só uma vez na história do futebol mineiro. 2019, o Atlético passou pelos uruguaios na fase preliminar, foi para o sorteio da fase de grupos no pote 4, o Cruzeiro no pote 1, como campeão da Copa do Brasil de 2018, e eles acabaram não se cruzando. Em 2014 e 2015, eles jogaram a mesma Libertadores, mas aí não poderiam cair no mesmo grupo, poderiam cruzar nas fases de mata-mata, e isso não aconteceu. Então, esse Atlético e América seria o primeiro confronto da história do futebol mineiro numa Copa Libertadores, Romano. E além do Palmeiras, os outros cabeças de chave são River Plate, campeão argentino, Boca Juniors, campeão da Copa da Argentina, Flamengo, vice-brasileiro, nacional, vice-uruguaio, penharói, campeão uruguaio, o Atlético é o campeão brasileiro da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana. Então, a Itatiaia, daqui a pouquinho, acompanhando o sorteio, onde jogarão contra quem? Os mineiros na fase de grupos da Libertadores, Milton. Legal.